O cão quando se aposenta, ele fica na responsabilidade, ele quis dizer dono, tutor, barra tutor, que ele trabalhou? Depende. Vamos supor, se o cão se aposentar e for doado para uma família, ele é passado toda a responsabilidade daquele cão para essa família. O tutor, que no caso é a pessoa que está adotando, dependendo da pessoa, da proximidade, pode até manter um contato. Por exemplo, vou citar de novo, o Catring, nós tínhamos lá uma pastora holandesa, o nome era Catrina. Ela tinha um link legal, com o Catring também, e foi doado para um pessoal que mora próximo da casa dele. Então, ele tem contato com ela até hoje. Ele vai lá na casa, ele leva ela para a rua, às vezes dá um passeio com ela, interage com ela. Então, o cão está sempre tendo contato, mas a responsabilidade do cão é da família que adotou. No caso, eu cheguei lá no Canil, e logo depois um cão entrou para a adoção, que é o Doxy, um pastorzão. E aposentaram o Doxy. E o Doxy, eu adotei ele. E ele está comigo lá até hoje. Ele mora comigo, é o meu cão lá, tem as atividades dele, e aí a responsabilidade está comigo. Mas eu não era o treinador dele. Quem treinou o Doxy foi o Pena, é um cão de faro. Inclusive, pô, até hoje, o pessoal vai lá em casa e fala, pô, esconde o celular aí na roda do carro, esconde o cachorro, meu, trabalha pra caraca, acha. Só que ele tinha um receio de, quando a gente ia na missão com ele, ele ficava com medo de entrar na porta do carro, ele tinha um pouco de medo de movimento, barulho, e aí isso atrapalhou a continuidade dele ali no trabalho. Porque, como a gente estava falando, ele veio com isso dentro dele. Não aconteceu nada pra ele ficar com esse medo. Mas, com toda a socialização, ambientação que foi feita, ele ainda continuava apresentando esse comportamento. É legal, porque a gente vê isso aí. Muitas questões. Hoje em dia tem mais acesso por documentários, filmes, histórias reais. Por exemplo, o soldado norte-americano, ele vai combater operações com cães e quando ele volta, ele... Um cachorro, tem até alguns filmes que ele mostra que isso é legal. E a galera acaba percebendo isso aí. Você tem um link com cães? Tem, muito, muito. Nós estivemos no canil da Core, no seu curso. E lá, os condutores, eles têm o costume de levar o cão pra casa. No dia a dia de trabalho, o cão não pernoita, a maioria não pernoita no canil. Eles levam o cão pra casa. Então, aquele cão, ele já tá acostumado a estar sempre na casa. E as pessoas da família já se acostumam também com aquele cão. E aí, eu fiquei sabendo que lá, geralmente, quando o cão se aposenta, eles já levam o cão pra eles mesmo. Já é deles, né? Até um movimento natural, né? Isso, é. Cada rotina, cada unidade tem uma rotina diferente. A nossa unidade lá, ela tem uma rotina que, por causa da escala, né? A nossa escala 2472 e tal, tem uma rotatividade maior. Não tem como o cão ser só de um condutor. É, eu quero três dias parados. É, entendeu? Não tem como. Aí, assim, hoje, por exemplo, nós estamos lá com a Atena, ativo no Faro Atena, Java. E, em construção, tem a nova Catrina, né? Que tá sendo treinada lá pelo Barbosa. E ponto. Então, assim, não tem como. Quatro turmas. Duas delas não terem um cão pra ir na missão. Então, a Java tá trabalhando com todas as turmas. A Atena vai trabalhar com todas as turmas. A Catrina, quando estiver pronta, ela, naturalmente, vai substituir a Java ou a Atena e vai trabalhar com todas as turmas. Mas isso aí, tem unidade que é expediente. Por exemplo, no Exército, eles trabalham lá de segunda a sexta e ainda tem os serviços de escala vermelha, que é os fins de semana. Então, o treinador tá com o cão todos os dias. Exceto o final de semana. E, quando ele tá de serviço no fim de semana, ele ainda tá com o cão também. É excelente também. Sim, é muito. Aí, é diferente. É uma rotina muito diferente.